O nosso palestrante de hoje foi muito sábio ao escolher o tema combate ao racismo e intolerância religiosa. Senhor desembargador Lindivaldo, com o racismo e a intolerância religiosa não se dialoga, se dialoga até com a direita, se dialoga com a esquerda, se dialoga com os reformistas, com os revisionistas, com os anarquistas. Não podemos jamais dialogar com as patologias sociais. O racismo e a intolerância religiosa terão sempre de ser combatidos. Vossa Excelência não é só um jurista. Vossa Excelência é, sobretudo, um antropólogo, um ativista, um militante das causas nobres na Bahia. Conheço Vossa Excelência há muito tempo e lhe devoto muita admiração. Vossa Excelência não é só o homem de falar. Vossa Excelência é o homem de fazer. Tenho uma convicção de que Vossa Excelência vem conquistando espaço para a implementação de suas ideias e de seus ideais. Justo na Bahia, uma terra tão plural e uma terra tão diversificada. Eu agradeço profundamente a presença de Vossa Excelência nessa escola para proferir esta palestra. Yeah. Yeah. Legenda Adriana Zanotto